Olá, tudo bom? Meu nome é Mônica e hoje, então, a gente conversa sobre alguns contos de Anton Chekhov. Esse é o segundo livro de contos que eu leio do Chekhov. O primeiro foi da Nova Fronteira. Eu vou deixar aqui a capa e também no bloco de informações onde você pode encontrar esse livro. E aí, quando eu comentei sobre esse livro lá no Instagram, algumas pessoas me recomendaram um conto chamado A Enfermaria Número 6. E aí eu fui pesquisar e encontrei esse livro que eu vou comentar com vocês hoje chamado A Enfermaria Número 6 e Outros Contos. Esse é um livro curto, tem apenas 130 páginas e está disponível também no Kindle Unlimited e sai pela editora Le Books. No livro, além da Enfermaria Número 6, a gente encontra mais sete contos. Alguns deles eu já tinha lido nesse livro da Nova Fronteira, mas foi um prazer ler de novo porque realmente Chekhov é um contista maravilhoso. Então vamos começar por esse conto, A Enfermaria Número 6, que me fez lembrar muito de um conto de Machado de Assis chamado O Alienista. Super famoso, né? Acredito que você já tenha lido. Porque nesse conto do Chekhov, a gente vai estar com aquela pergunta na cabeça de quem é o louco mesmo? Tem todo. Se você já leu o Chekhov, você sabe que ele faz uma crítica social maravilhosa, ele escreve muito bem. E já nas suas descrições, ele deixa muito claro essas críticas. Então já no começo do texto, ele convida o leitor a caminhar por ele e conhecer as dependências de um hospital. Ele já vai começar enfatizando então as péssimas condições do local e ele diz que é muito comum de encontrar isso tanto nas prisões como nos hospitais da Rússia. Então nessa caminhada, primeiro a gente vai encontrar um personagem chamado Nikita. E ele é o guarda de uma ala do hospital e logo a gente vai descobrir como é essa ala. O Nikita é um soldado reformado que vive em péssimas condições ali no hospital e ele também tem péssimos hábitos. E a gente vai ficar muito irritado com ele no decorrer da narrativa. Ao descrever o local então, além de falar das condições que o Nikita vive, Chekhov também vai começar a falar dessa estrutura, dessa ala do hospital, que é conhecida como a enfermaria número 6. E nesse lugar, as janelas têm grades. E logo ele vai dizer que o Nikita então guarda os cinco loucos que vivem ali. A gente logo vai conhecer esses cinco pacientes, mas o Chekhov vai focar em um deles chamado Ivan Dmitrich, que eu espero estar chegando perto da pronúncia certa. Então a gente vai descobrir um pouquinho da história desse paciente e saber que ele é o único de origem nobre que vive ali. Só que ele tem uma história muito triste. E ele desenvolveu uma mania de perseguição logo após uma série de tragédias familiares por que ele passou. Uma parte desse texto, então, a gente vai conhecer um pouco mais a história dele, o Chekhov vai descrever alguns fatos, e como essa mania de perseguição se tornou crescente na vida dele. Então ele passa a ter uma paranoia crescente, uma forte instabilidade emocional, que vai acarretar nessa ida dele para o hospital. Só que ali vocês podem imaginar, não há tratamento nenhum. Eles passam por muitos maus tratos, o Nikita, que é o guarda, bate muito neles. Realmente a gente fica muito revoltado lendo várias coisas no texto. E esse hospital, gente, também vai trazer uma figura muito importante, que é a de um médico chamado Andrei. Esse médico, ele é totalmente conformado com as coisas, sabe? Ele vê tudo o que acontece de errado no hospital, todos esses maus tratos, essas péssimas condições que os pacientes vivem, a corrupção também por parte dos funcionários, e não faz nada. Realmente ele é uma pessoa super apática, que não demonstra nenhum interesse pelo mundo. Na verdade, ele mergulha na sua vida intelectual. Então, ele é aquela pessoa que vai para o trabalho, faz lá o que tem que ser feito, volta para casa e fica lendo. E essas leituras que ele faz, realmente empatizam esse desinteresse pelo mundo. Então, por que fazer isso? Para que evitar o sofrimento? Todo mundo vai morrer mesmo. Então, a cada dia que passa, ele passa a ficar mais alheio, então, ao que acontece no hospital, às suas tarefas como médico. E ele começa a faltar no trabalho, e ficar em casa lendo, e conversando com um amigo que ele tem, que é o único que ele consegue ter algumas conversas. Até que um dia, ele vai entrar na enfermaria número 6, e vai encontrar esse paciente, que eu já mencionei para vocês, o Ivan Dmitrich. Então, vai acontecer um forte conflito filosófico. Eles vão conversar muito, e vão abordar vários temas, vão falar um pouco de literatura, vão falar até de estoicismo. O Ivan Dmitrich sempre questionando muito as atitudes do médico. Então, vejam que o hospital funciona como a vida, né? Então, o Tchekov consegue fazer várias reflexões que vão servir para a gente em vários momentos. E no decorrer da narrativa, a gente vê também que esse paciente, o Ivan Dmitrich, funciona como um espelho do médico, do Andrei. Bom, e aí a narrativa vai seguir, e a gente percebe aonde o Tchekov quer chegar. O final da história não é nada surpreendente, mas é muito forte, é preciso, sabe? Realmente, ele faz uma crítica social muito forte, e não poupa o leitor de nada. Eu recomendo muito, muito a leitura desse conto, gente. Como eu disse, vocês encontram no Kindle Unlimited, mas eu acredito que na internet, numa busca rápida, você vai encontrar esse texto. Bom, esse é o conto mais longo desse livro, tá bom? E aí depois a gente vai ler mais sete contos. O próximo conto chama-se Vizinhos, e vai falar da história de uma moça que acaba fugindo de casa para viver com um homem, e o irmão dela acaba indo atrás deles. E ele se depara com uma situação, e ele acaba mudando totalmente os pensamentos dele acerca do casal. É um conto com um certo tom pessimista, como as coisas realmente não tivessem remédio. É até, acho que, uma fala do personagem principal dessa história, mas é, com certeza, um texto que faz a gente refletir muito. O próximo conto chama Um Assassinato, e aqui o Tchekov vai abordar o fanatismo religioso. O personagem principal é um devoto, realmente, ele tenta seguir todos os fundamentos religiosos, e aos poucos ele vai se decepcionando com os outros religiosos. E o ponto auge do texto é quando ele vai visitar um parente, e fica meio que vigiando o que acontece ali, baseado nesses preceitos religiosos. Então, ele passa a incomodar muito as pessoas ali na casa, os hábitos que elas têm, porque ele fica todo o tempo questionando, confrontando essas pessoas da casa. E aí, a trama vai ganhando um radicalismo, assim, muito grande, até o seu desenlaço, que o autor já acaba entregando no título do ponto. No conto seguinte, chamado O Mendigo, Tchekov vai abordar um tema bem interessante, ele vai falar de um homem que pede ajuda, pedindo ajuda pra se alimentar, enfim, pra viver, até que um homem oferece trabalho pra ele, e o leva até a sua propriedade. Só que, na verdade, o seu homem bebe muito, então ele nem tem condições de trabalhar. Nesse local, então, ele vai conhecer a cozinheira da casa, e vai acontecer, gente, uma coisa muito interessante. Eu não vou contar aqui pra vocês, que é um conto bem curtinho, mas que, realmente, Tchekov me pegou nessa história. Porque, anos depois, o dono da casa vai saber, na verdade, o que aconteceu ali sem ele saber. Os próximos dois contos desse livro, um chama Sem Título e outro O Adulador, são bem curtinhos. Então, assim, eu nem posso falar muito, porque vai estragar totalmente a história. Bom, mas por cima, assim, eu vou falar que o conto Sem Título vai se passar no mosteiro. E aí, um dia, o superior lá dos monges vai sair de lá e vai visitar a cidade e volta contando tudo que ele viu por lá. E, no dia seguinte, ele vai ter uma bela surpresa. Já no conto O Adulador, o Tchekov vai fazer uma forte crítica às pessoas que tratam os outros de acordo com a sua classe social, com o seu poder, enfim. A Boticária é um conto bem curtinho também. A Boticária é a mulher, né, do farmacêutico. E ele vai contar de um caso que aconteceu ali na farmácia numa noite, numa madrugada. E, por fim, gente, um conto que eu já tinha lido nesse outro livro que eu mencionei pra vocês no início do vídeo, chama-se Uma Corista. Esse conto é muito forte. Eu gostei demais dessa história. Tchekov tá super afiado na crítica que ele faz. A gente vai conhecer, então, uma atriz que tem envolvimento com alguns homens e eles são casados, né? Até que um dia ela está com um amante e a esposa desse homem vai chegar ali. Ele se esconde rapidamente e a esposa se mostra desesperada, mas, na verdade, não pela questão da traição, mas por dinheiro. Eles estão passando por muitas dificuldades e ela pede, depois ela exige, que essa mulher entregue as joias que o marido deu pra ela. Então, vai acontecer um diálogo entre essas duas mulheres bem interessante. E, por fim, também, a fala do homem, né, do marido fica ali escondido também é fortíssima, gente. E é isso, gente. Esse é um vídeo mais curtinho. Eu não quis avançar muito nas histórias, né? Como são contos, qualquer coisa que eu falasse a mais eu acho que podia estragar a leitura de vocês, a descoberta de vocês. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. Também se inscreve no canal e deixa seu comentário se você gosta do Tchekov e gosta de literatura russa. Eu espero te encontrar no próximo vídeo por aqui. Até lá. Tchau, tchau!